Olá, nós da Secretaria de Educação de Barra de São Francisco estamos passando hoje para informar a comunidade sobre o retorno das aulas de acordo com o Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Covid. O Governo do Estado, através do Secretário Estadual de Educação, a partir do dia 26, determinou que as escolas da rede estadual comecem a atender presencialmente, de forma na modalidade do ensino híbrido. Porém, nós, o município, estamos também cumprindo o nosso plano de retorno à prevenção das aulas, obedecendo os critérios do maior para o menor. E essa semana nós chegamos na última etapa de atendimento, que são as creches. Nossas creches, a partir de hoje, estão atendendo todas as crianças, entre seis meses até três anos. de forma escalonada, respeitando o distanciamento e evitando o contato exagerado entre uma criança e outra e também com os nossos professores. Sobre a questão do ensino, voltar a ser presencial de forma obrigatória, mesmo em forma escalonada no município, é um tema de estudo para a Secretaria de Educação, com os diretores, pedagogos e alguns professores, para chegarmos a uma conclusão do que é mais seguro para o nosso município, uma vez que o Estado deu essa autonomia aos municípios para tomar essa decisão. Por enquanto, nós estamos com todas as etapas de educação da rede municipal em atendimento, respeitando os protocolos, de forma em revezamento. Resumindo, enquanto o Estado já toma a posição, uma vez que suas escolas já estão totalmente também equipadas e seus alunos são maiores em relação aos alunos da rede municipal, nós continuaremos, por enquanto, no atendimento semanal em grupos alternados e nos organizaremos para voltar também ao atendimento presencial de forma escalonada. Mas, por enquanto, as atividades remotas ainda serão oferecidas aos alunos que os pais optarem manter fora da escola de forma presencial, por enquanto.